Esse é o Ancapsul e nós vamos falar agora sobre a crise dos bancos lá nos Estados Unidos, que aparentemente está controlada, o Biden falou que vai bancar a coisa toda, o Fed falou que ninguém vai perder dinheiro e coisa e tal, mas tem o pessoal com algumas pulgazinhas atrás da orelha que a gente vai tratar aqui alguns problemas que ainda podem vir a acontecer em decorrência disso. E outra coisa que eu quero avaliar com vocês é a chance disso chegar aqui no Brasil. Será que pode chegar alguma coisa? Ou mais do que isso, qual é o risco disso botar o Brasil num aperto financeiro maior de forma que se torne mais difícil baixar os juros? O Haddad falou que não vê nada, mas é lógico que o Haddad ia falar isso. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Alex Kaput, chuva de picanha no meu colo cai imposto e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Então, esse assunto a gente vem tratando ele há alguns dias já. É um assunto bastante sério. Aparentemente, ontem o Banco Central americano, o Fed, decidiu encampar o problema todo. Mas qual que é o problema que estão falando? É que, na verdade, o tamanho da trobozonga que ele teria que encampar nesse caso pode ser um tamanho gigantesco. Tem gente falando em um trilhão de dólares no total. Bom, antes de a gente chegar em se isso vai chegar no Brasil ou não, porque isso seria uma decorrência desses passos anteriores, vamos entender o que aconteceu aqui. Vocês sabem o grande problema que a gente teve. A gente teve três bancos fechando no final das contas. Na verdade, três bancos fechando e um quase quebrando. Então, foi o Silvergate primeiro, que foi na quarta-feira passada. Aí, na sexta-feira, foi o Silicon Valley Bank. No domingo foi o Signature Bank e na segunda-feira o First Bank. E todos eles com problemas similares. Eram bancos que estavam com a dívida muito alongada, dívida muito em títulos de valor baixo. E quando subiu os juros, esses títulos não valiam mais tanta coisa. E ao mesmo tempo, os correntistas começaram a sacar dinheiro. Mas, embora esses quatro bancos pareçam todos vítimas do mesmo problema, eles têm situações diferentes em cada caso aí. Por exemplo, no caso do Silvergate, o grande problema, na verdade, no caso do Silvergate e do Signature, o problema maior foi a exposição a criptomoedas. Mas, no final das contas, a coisa é mais ou menos a mesma. Eles tinham valores, títulos de longo prazo. No momento que os clientes todos sacaram o dinheiro, eles tiveram que vender esse tipo de coisa e ficaram enrascados. No pior caso, que foi do Silicon Valley Bank, não tinha exposição a criptomoedas, mas tinha muita startup e coisa e tal. E o que aconteceu? Quando foi já no início desse ano, ele já fez um balanço avisando que tinha problemas, que justamente o fato de que estava com muito papel de longo prazo e que isso poderia ser um problema. Enfim, segundo dizem alguns analistas aí, isso era sinal de má gestão mesmo. O problema do Silicon Valley Bank foi que alguém fez besteira ali. Não era para ter essa carteira com tanto título de longo prazo, assim, de valor baixo. Mas, enfim, acabou acontecendo quando o pessoal percebeu que a situação não estava boa, começaram a sacar o dinheiro e daí gerou todo esse problema. No momento que ele falou que ia levantar capital vendendo novas ações, aí o pessoal percebeu que a coisa estava feia, e a ação despencou aqui na sexta-feira, foi o que gerou todo o problema. Enfim, a questão toda é a seguinte. Na segunda-feira, o Fed falou, olha só, nós vamos criar um novo programa aqui para socorrer os bancos. Então, o banco que tem papel com valor mais baixo, que tem esses títulos de tesouro ou hipotecas de prazo mais longo e com juros baixos, a gente vai emprestar dinheiro com garantia nisso daí no valor integral. Então, isso segura o banco. O banco vai ter como fazer, vai continuar operando e coisa e tal, mas, basicamente, eles estão injetando dinheiro. E qual que é o problema disso? O problema disso é que não é apenas eles injetam dinheiro para socorrer esses bancos, como, veja, tem vários outros bancos com o mesmo problema. Ok, não estavam tão mal administrados que chegaram a quebrar, mas estão com o problema também. O que eles vão fazer? Vão virar para o Fed e falar, Fed, olha só, eu também tenho aqui os titulozinhos meio ruins aqui. Vamos dar uma trocada nisso daí. Com isso, o valor que o Fed pode ter que imprimir de dinheiro para bancar essa coisa toda vai ser muito grande. Segundo diz o Biden, o Biden fez um pronunciamento dizendo que não, que está tudo bem, que ninguém vai ficar sem seu dinheiro, que podem confiar que o sistema bancário está sólido e que o dinheiro do contribuinte não será usado para isso. Eu já expliquei no último vídeo que esse papo de dizer que a gente está garantindo o depósito, mas não o correntista, desculpa, mas não o aplicador, não o dono do banco, isso é balela, porque, na verdade, o grande problema dos bancos é justamente que um é correntista do outro, um empresta dinheiro no outro. Então, no final das contas, ele está, sim, ajudando os shareholders, os acionistas dos bancos, por quê? Porque ele está garantindo o depósito de um banco no outro. É basicamente a mesma coisa. Enfim, mas pode ser que seja uma alternativa, realmente, a melhor alternativa. E ele garantiu, não vai entrar dinheiro do pagador de impostos nisso daí. Não vai, né? Pois é, não vai. Mas olha só, o que vai acontecer? O Fed vai imprimir dinheiro. Então, no final das contas, de fato, não vai vir o dinheiro do pagamento de impostos, vai vir o dinheiro da inflação. Então, vai imprimir mais dinheiro. Com isso, o dinheiro perde valor, né? Porque é aquilo que eu falo para vocês. O dinheiro não tem valor em si mesmo. O valor dele é um valor convencional, né? A gente que imagina ele. Então, ele tem o valor o quê? Ele tem o valor para você comprar qualquer coisa no Brasil. Você pegar todas as notas de real, tudo que tem de real no Brasil, deve dar mais ou menos a mesma coisa que o Brasil produz de bens e serviços e coisas e tal que podem ser comprados. Dá para você entender dessa forma. No momento que o governo imprime mais dinheiro, você tem agora mais reais para a mesma quantidade de bens e serviços e coisas e tal que estão à venda no mercado em todo o Brasil, em todas as lojas do Brasil. Então, agora, automaticamente, você vai precisar de mais desse dinheiro para comprar a mesma coisa que você comprava antes. Isso é inflação. Isso é desvalorizar o dinheiro, né? Então, o contribuinte americano não vai pagar diretamente via impostos, não, porque não é o governo americano dando dinheiro para os bancos. Mas, no final das contas, vai pagar do mesmo jeito porque vai pagar via inflação. A inflação alta é um imposto, né? Você está perdendo dinheiro. Enfim, mas o grande problema é o seguinte. O pessoal fez as contas lá, beleza, esses bancos que estão encrencados aí dão uns 200 bilhões de dólares, então, tranquilo, né? Uma coisa séria. Agora, a questão toda é a seguinte. O fundo que eles estão usando para fazer essa compensação tem 28 bilhões. Isso é um problema? Não, não é um problema, porque o Fed pode imprimir mais dinheiro. Então, o Fed nunca fica sem dinheiro, ele sempre imprime mais, né? A questão toda é quanto que é esse tipo de problema em todos os bancos americanos? Porque, como eu falei para vocês, esses aqui foram os que quebraram primeiro, eram os que estavam pior. Mas e os outros bancos? Todos eles estão com esse tipo de problema. E os bancos brasileiros, você pode imaginar que alguns deles têm esse problema também. Talvez não tão sério, por quê? Porque aqui no Brasil, em momento algum, a taxa de juros chegou a ser muito baixa mesmo. Chegou a 2% ali, mas logo subiu de novo. Então, nunca chegou uma taxa de juros tão baixa por tanto tempo, por muito tempo, para dar uma exposição grande aos bancos a esse problema. Aqui no Brasil sempre teve taxa de juros alta. Então, pode ter algum problema similar? Pode, mas não seria a mesma coisa, né? Agora, lá nos Estados Unidos, você tem vários bancos nisso daí. E a Moody's, que é uma agência de classificação de risco, já botou outros seis bancos, além desses que quebraram, já botou outros seis bancos em revisão para downgrade. O que quer dizer isso? Ela não está dizendo que o banco virou lixo ainda, mas ela vai dar uma olhada com calma agora, vai sentar com o dono do banco lá, com a equipe lá do banco, com os diretores. Vamos ver, bem, passa os números aí, deixa eu dar uma olhada nesse negócio aí. E é lógico, as ações desses bancos já desabaram completamente, porque está todo mundo achando que eles estão sim na merda. Os bancos são o First Republic, que a gente falou, o Zions Bank Corporation, Western Alliance Bank Corp, Comérica Inc., UMB Financial Corp e InTrust Financial Corporation. Você pode ver aqui que eles estão verdes aqui, ou seja, eles subiram agora. Por que eles subiram agora? Porque, na verdade, ontem que eles desabaram completamente quando saiu essa notícia. E hoje cedo, como teve o negócio do Biden falando que não, que vai dar dinheiro, que vai resolver tudo, eles deram uma recuperada, por isso que eles estão recuperando aqui. Mas, vamos ver como é que vai ser esse resultado. E a grande questão é, quanto que vai ser preciso, no final das contas, para socorrer todos os bancos lá nos Estados Unidos? E o que está se falando é justamente de trilhão de dólares. Vai ser mais de trilhão de dólares. O que faz sentido. Se 200 bilhões já foi para um banco lá, que é o Silicon Valley Bank, para chegar a um trilhão não precisa tanto. Um trilhão são mil bilhões. Então, 200 mais cinco bancos desses, já dão um trilhão de dólares. Então, ou seja, esse que é o problema. E você botar um trilhão de dólares e imprimir assim, numa tacada só, é complicado. Você lembra, o Biden criou um monte de programas de trilhões de dólares no início do mandato dele, mas esses programas eram, uma parte era imprimir dinheiro mesmo, mas outra parte era do orçamento dos contribuintes. Então, era dinheiro dos impostos, não é dinheiro sendo criado. Uma parte era dinheiro criado mesmo. Agora, isso aqui não. Isso aqui é 100% criado do ar. Mas, puf, surgiu o dinheiro assim do nada. Então, o pessoal está muito preocupado com isso daqui. Isso pode causar um problema. É o que o Biden está falando. E, além disso, você tem que levar em conta o seguinte, que, além da contaminação doméstica, você tem a contaminação no exterior. E os bancos fora dos Estados Unidos, que tinham papéis desse tipo? A Inglaterra também já está fazendo uma movimentação danada lá. O Silicon Valley Bank tinha filiais na Inglaterra. Parece que o governo britânico conseguiu que o HSBC comprasse o Silicon Valley Bank lá na Inglaterra. Então, ele comprou e assumiu toda a patada. Comprou por uma libra, um dólar. Um dólar e alguma coisa que dá uma libra. Ou seja, só valor simbólico, só para arcar com as dívidas lá do banco lá na Inglaterra. O HSBC é um banco gigantesco, então não tem muito problema aí. Agora, e os outros bancos? Como é que vai ser isso? E aí que está a grande questão. E a gente chega aqui no Brasil. O Nubank, a gente falou que não tem qualquer exposição ao Silicon Valley Bank. Beleza. Excelente falar isso. Só que o que deixa a gente com um pouquinho de receio é porque a cofundadora do Nubank e CEO do Bank, a Cristina Junqueira, ela vendeu 0,5% das ações que ela possuía, que é bastante coisa. Ela é acionista majoritária do banco, ela tem 2,73% do capital do banco e ela vendeu 0,5% dessas ações no início de março. No início de março, já se sabia que o Silicon Valley Bank estava meio mal das pernas. Era um problema sério? Afecta o Nubank? Eu não sei. Eu acho que não. Ainda mais com essa proteção dos americanos lá. Mas é aquele negócio. Fica estranho. Uma coisa é a pessoa dizer não, não tem problema nenhum. Está seguro, confia. Outra coisa é quando você que a pessoa vendeu as ações que ela tinha do banco. Será que ela está... E não vendeu um pouquinho, não. Como eu falei, ela vendeu uma fração considerável das ações do banco. E aí? Ela está sabendo de alguma coisa que a gente não está sabendo? Veja o que aconteceu com as americanas. Antes das americanas quebrar, o pessoal das americanas vendeu um monte de ação deles lá. Lógico, eles não são bobos, eles sabem que a coisa vai virar lixo. Vou me livrar disso daqui enquanto tem valor, né? Aconteceu no Silicon Valley Bank também. O Silicon Valley Bank chegou aqui em algum momento aqui nas últimas semanas. Os administradores, o CEO, os diretores, todo mundo vendeu ação, né? Aproveitar enquanto está valendo. Daqui a pouco eu sei que vai virar lixo. Então, de novo, não estou dizendo que seja não, tá? Aliás, eu não estou dando nenhum conselho de investimento para ninguém, né? Estou dando só notícia que meu canal não tem nada de investimento. É canal anarcocapitalista. A gente fala de política. Mas assim, mas o que eu digo é isso. Eu fico preocupado com esse tipo de coisa. Não sei se está certo, se não está certo, mas que dá essa preocupação quando a pessoa fala uma coisa e faz outra que não é muito ligada àquela coisa que ela falou, né? E outro problema do cara que fala, mas a gente não acredita muito, é o caso do Haddad, né? O Haddad está falando aqui que vê gordura para baixar os juros no Brasil. Ele só vê isso porque ele quer ver, porque, na verdade, ter não tem nenhuma, né? O Lula falando um monte de merda, prometendo gastar dinheiro para caramba, querendo gastar dinheiro para caramba, sem ter aprovado nada no Congresso ainda, não aprovou nenhuma MP ainda, já está querendo falar em baixar juros no Brasil. Qual que é o problema disso? O problema disso é que o grande problema que a gente vai enfrentar, como eu falei para vocês, é a inflação. O governo americano já traçou como é que ele vai fazer para sair disso daí. Ele vai imprimir dinheiro como um louco. Não interessa. Ah, é um trilhão? São três trilhões? Dez trilhões? A gente imprime. A questão disso, como eu falei, ok, excelente. Por um lado, você pode achar que é até bom, porque você restaura a confiança nos bancos, ninguém perdeu dinheiro e coisa e tal. O problema disso é a inflação. Vai causar inflação, você pode ter certeza. E o que acontece com a inflação no mundo quando você começa a ter incerteza econômica no mundo todo? Ocorre o efeito dólar milkshake. Os investidores no mundo todo olham para a situação e falam caramba, está dando M. O que eu vou fazer com o meu dinheiro? Vou deixar investido no Brasil porque o Haddad falou que tem gordura para baixar e eu confio no Haddad. Não, é lógico que ele não vai falar isso. O cara não é burro. O cara juntou dinheiro a vida toda, ele tem um adinheirama lá. O que ele vai falar? Eu vou para mercado estável, tipicamente para os Estados Unidos, de forma, é o contrassenso. Os Estados Unidos causou a crise, mas ele acaba sendo beneficiado. Ele ferra todo mundo no resto do mundo e ele acaba sendo beneficiado. Isso não é a primeira vez que acontece, isso acontece em quase todas as crises no final das contas. é uma das vantagens de você ter a moeda de comércio que todo mundo usa no final das contas. Ou seja, os Estados Unidos causam crise e o que em si ferra é o resto da galera. Eles vão ter crise também. Lógico, vai ter problema lá, vai ter alguma recessão, mas para a gente vai ser muito pior. E aí, quando você vê o Haddad dizendo que não tem gordura para baixar, não, não tem não. Pode começar a pensar em subir os juros porque a coisa vai pegar aqui no Brasil. Enfim, ele está dizendo aqui que início de crise bancária nos Estados Unidos gera agitação no mercado. Mas, é, pois é. Ele gostaria muito que não desse nada. Não, é o que eu estou dizendo para vocês, deu uma acalmada. Depois que o Biden falou que vai bancar, que o Fed falou que vai bancar todo mundo, deu uma acalmada. Os mercados voltaram, tudo bem, está tranquilo. Só que é aquele negócio, será que vai mesmo? Como é que vai ser isso? Tem muita coisa, muito ponto de interrogação nessa história. e de qualquer forma, mesmo que tudo isso aconteça, você vai ter dois problemas. O primeiro é a inflação, como a gente falou, e o segundo é a questão da regulamentação nos Estados Unidos. Os Estados Unidos vão aumentar a regulamentação e sabe o que acontece quando você aumenta a regulação dos bancos? Você acaba tendo um aumento na concentração dos bancos. É o que eu falo para vocês, toda regulamentação ajuda o grande e prejudica o pequeno. Eu fiz um vídeo sobre isso lá no Visão Libertária, o problema dos inteiros. O problema dos inteiros é claro, não importa quão bem feita seja a suposta regulamentação, ela sempre favorece os grandes e prejudica os pequenos. Por isso que as grandes empresas adoram pedir lei. Não, o governo tem que regulamentar não sei o que lá e tem que regulamentar não sei o que lá. Por quê? Porque quando regulamenta para a empresa grande é difícil, ela tem um custo, o regulamento tem um custo. Mas ela consegue se sair relativamente bem. Para as empresas menores que estão crescendo, aquilo ferra a empresa completamente. Aí para a empresa grande fica bom. Por quê? Porque eliminou a concorrência, não tem mais concorrência agora. Prefiro ficar assim, né? Regulamentação é bom para a empresa grande. E no caso do setor bancário é exatamente isso. Por que aqui no Brasil a gente tem poucos bancos? Olha nos Estados Unidos, quanto banco que tem, a quantidade de banco que tem lá, banco regional, que só tem em uma região, uma coisa e tal, porque lá nos Estados Unidos o sistema bancário é menos regulado. Aqui no Brasil eles botam tanta regulação no banco, você acaba com 3, 4 bancos só grande e pronto. Isso é ruim, porque esses bancos cobram a tarifa que eles quiserem, você não tem muita alternativa, porque você vai para onde no final das contas, né? Enfim, essa é a situação. A situação está complicada, por enquanto, deu uma melhorada em relação ao que a gente estava vendo ontem, mas vamos continuar aguardando. Eu acho que o Haddad pode começar a se preparar para subida de juros. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de 1,99 reais. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Tchau, tchau.